Tô tão acostumado a dar errado Que quando vi a gente dando certo até me assustei Tentei botar defeito e não achei Você deixou eu escolher o lado do colchão Não liga quando eu falo palavrão É pé no chão, madura Segura quando toma uma decisão Sabe quando a gente encontra alguém Que sabe te fazer sorrir Sem colocar uma bola vermelha no nariz É você pra mim É você pra mim Então sobe do meu colo Quando eu olho nos seus olhos vejo meu futuro Bora conquistar o mundo Qualquer bronca eu assumo Junto a gente pode tudo Ah, como eu te amo Você acha que sabe, mas nem imagina o quanto Bora viajar sem rumo Chile, Nova York, outono Junto a gente pode tudo Na, 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 na na, na Na, 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 na